A CIDADE NO BRASIL Também és daqueles que desfila quando ele chega à pana Isso é da feira mano, essa merda não me engana Isso é vendido pelos meus manos da etnia cigana Para comprar isso até pedes dinheiro à tua mana Também és daqueles que leva as pintas ao cinema Vocês espetes, usam sempre o mesmo esquema Ainda não sabes como resolver o teu problema Se a virgem que a tua idade acredita que até me dá pena Não beijos e a praça e se está fora de moda Essas vacas são para agarrar e dar uma foda Pensas que nessa matéria me vens tirar a tosse Quando metes a mão no rabo tens ejaculação precoce Eu costumo escolher as damas que estão no meu baralho Tu costumas comer a primeira carne que vem do talho Mas como o vês mano elas não me largam no vergalho Porque eu na cama costumo ser mal como ao caralho O teu áudio fim de semana é discoteca Para ver se em vez de um beijo consegues dar uma queca E eu sem querer enfeiticei a tua boneca E acredita mano ela é mesmo levada da break Entrei na disco, lotação esgotada Fui escolher o rabo que mais abanava Comia toda, estava toda excitada Desculpa mano, ela era a tua namorada Entrei na disco, lotação esgotada Fui escolher o rabo que mais abanava Comia toda, estava toda excitada Desculpa mano, ela era a tua namorada Eu entro para matar a piguita Gangs 88 Eu faço as bom magia para nos rebentar à noite Sempre de olhos abertos, pois só vivo para a verdade Aqui está mais um soldado para enravar a sociedade Cá fora na rua, eu nunca vos dei tolerância Porque a minha paciência não aguenta a vossa arrogância Só ouvem merda na rádio, mas para vocês é são fios Também vestem o rosa, a cor mais feminina que existe Ligações com a máfia garantem vida de luz Mas mesmo assim trabalho para lavar dinheiro Os seus, vocês vivem cobertos, cheios de fantasias Quando tenho grito, eu não tenho manias Não falta nada mano, tenho tudo para viver bem Mas prefiro ajudar aquele que parece ter e não tem E tu, que disse cheio, nunca devia ajudar ninguém Com toda essa ganância ainda afirmas ser alguém Vê se calas a boca mano, hoje em dia já não é heróis É a arma que manda, quem lidera são os caubóis Silêncio abram alas Pois eu sou o Rei Vel, faz vetinhas mais conhecido por Miquel Elas filam comigo, dizem que eu sou Mel Mas eu delas só quero a cona e o papel Essas damas cheias de interesse A mim não dizem nada Que eu pôo a mocha a pizuguito e cago-lhes na cara Amor e beijinhos, maniceira do antigamente A gente gosta de mulher diferente, frequentemente E eu a correr não tenho pés para a rosa moto Mas eu na cama sou melhor que o Alexandre Frodo E os seus vetos para mim são o degredo Se vai que vos rebentar a boca, rebento-os Sem medo, a gente luta cada dia alimentando-se Sócios nos sustentam a vida, são os vetos Os ganhos grandes otários, cheios de dinheiro E só piensam e cheio dos seus armários Só para o mar a cenário Pensa o que reino, cabelo mesmo grande É tudo o medo, mapa no leiro O que é isso? Vandos e Alstar, essa merda não dá com nada Isso já deu o que tinha a dar Agora é de Anguna, que está a reinar A voz acede os joelhos, nos vão roubar E tem de dar tudo o que nos possamos botar Se não na boca, vocês vão levar Vão para a noite E nem sabem que essa merda Querem ferir uma gaja Nem sabem por um preserva Que é isso? Muitos de assim sabem que é uma mulher Nunca explorar, não perguntam quem sabia Kingas e vacas Joinhas para arrebentar e para esvaziar Que eu os fiz até dar mau jeito a andar Com poder, a gente vai reinar Na nossa zona que vais entrar Tu não vais ficar Entrei na disco, lotação esgotada Fui escolher o rabo que mais abanava Comia toda, estava toda excitada Desculpa mano, ela era a tua namorada Entrei na disco, lotação esgotada Fui escolher o rabo que mais abanava Comia toda, estava toda excitada Desculpa mano, ela era a tua namorada São otários mano, os bads Não são ninguém esses bads de merda E tal, e trabalho na disco E tal, e bicho de Dolce & Gabbana Tenho cabelinho para o lado Todos uns atrasados Nasci depois com as peles nas arqueadas e tal Não é otário Otário Acorda para a vida Os morangos, os morangos As gerações morangos Palhaços mano Todos da puta Os morangos